E aí galera, é Bruno novamente com mais uma gameplay e hoje eu quero mostrar a vocês um jogo chamado Hiddley Corpies X. Eu não sei pronunciar em inglês direito, mas tá aí no título e aí na tela. Esse jogo é um jogo de tiro retrô que lançou em 2018 e o preço dele na loja é R$ 53,90, mas eu peguei ele aqui na promoção por 10 bonoros. Então já se inscreva no canal e deixe o like que me ajuda demais. E aliás, a trilha sonora desse jogo é maravilhosa. Vocês devem estar ouvindo aí, né? Tomara que vocês estejam ouvindo. Bora jogar, galera. E você aperta no quadrado e tem vários personagens pra você comprar e pra você também comprar duas armas aqui pra upar mesmo o teu personagem aqui que você tá. Porém, eu só desbloqueei esses dois aqui e eu tô upando, né? Que é isso aí. Bora jogar. Tem cinco estágios. Eu só fiz todo o estágio 1 e eu tô fazendo 2. Porque esse jogo é bastante difícil até. E vendo esse jogo, ele parece mais um beating up ou um shooter genérico antigo, mas não é isso não, cara. Esse jogo é maravilhoso e vocês já vão ver o porquê. Fora que ele é muito frenético e muito divertido. Ainda mais pra jogar de 2, sabia? Porque, tipo, se você jogar você e seu amigo aqui localmente, esse jogo acaba sendo melhor ainda, mais divertido ainda, sabe? Muito mais da hora jogar com companhia. Mas dá pra se divertir bastante aqui jogando ele assim mesmo, assim, sozinho. Porque esse jogo aqui é incrível, cara. Olha só. É joguinho de passar de fase, mas é foda demais. E, galera, eu peguei esse jogo só por comprar, porque eu achei ele bonitinho, sabe? Mas, cara, eu me surpreendi mesmo, sabe? Com esse jogo, porque ele é muito foda. Eu amei ele mesmo. É um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, certeza, tá ligado? E eu não sei a história desse jogo porque eu pulei, né? Porque eu não ligo pra história. Mas, cara, basicamente umas lolis aqui que tem que atirar contra zumbis e outras criaturas bizarras. Muito louco esse jogo aqui, mano. Ah, merda, tomei um hit. Peraí, 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 peraí. Aqui no jogo, você pode comprar itens no começo da fase ou pegar aqui no cenário mesmo alguns itens que te ajudam bastante. Por exemplo, o reloginho, tu aperta quadrado ali no reloginho e ele para o tempo. Aqui, ó, peguei a dinamite agora. Aperta o X com a dinamite que eu peguei agora, olha só. Destruiu todo mundo, sabe? Esses itens ajudam bastante. Meu Deus, cara. Sou ruim. O grupo é hackeado. E, galera, esse jogo aqui é muito viciante mesmo, sabe? Ele é muito frenético e muito divertido também, sabe? Eu tava olhando aqui o celular, né? E eu não posso tirar os olhos desse jogo porque ele é, né, cheio de coisa na tela. Não, não, não. Ah. Ah, eu consigo passar, cara. Eu só... Peguei o reloginho do Faustão agora. Ah, tem um mosquito bem aqui no meu quarto, que bosta. Ele tá me picando. Olha a picadura. Sai, mosquito, desgraçado. Depois eu te mato, galera. Eu voltei aqui. Eu não posso falar muito não, tá ligado? Porque esse jogo exige bastante atenção, sabe? Muita atenção mesmo, cara. Sério. Esse jogo exige bastante atenção, daí eu não posso ficar conversando e jogando ao mesmo tempo, mas vou tentar, né? E era isso. E, tipo, esse jogo é que ele é muito frenético e ele é muito divertido mesmo, sabe? A primeira vista vai parecer um jogo interessante e vai parecer um jogo roubado com um monte de coisa na tela, mas acontece que a primeira vista vai parecer um jogo repetitivo, sem sal. Mas esse jogo é muito foda, cara. E, tipo, esse jogo, ele é um jogo de evolução, sabe? E quanto mais você joga, mais você fica melhor nele, sabe? Mais você consegue dinheiro pra upar o seu personagem. E, por exemplo, o meu personagem, esse aqui, né? O John. O John, ele tá nível 16 e cada vez que eu jogo com ele, eu upo. E, como ele tá nível alto, ele farma mais dinheiro, sabe? Então, o segredo é tu ir jogar, mas nem se preocupar com passar de fase, mas sim em pegar o ouro pelo cenário, sabe? Porque se você pegar ouro, você vai upar com o seu personagem e ele vai ficar melhor e melhor. E você vai jogando e vai melhorando mais ainda no jogo com... Merda. Passei! Enfim, você vai melhorando mais ainda no jogo, sabe? E agora eu passei do primeiro estágio, depois de muito sacrifício. Tá, e quanto mais você joga, mais você se diverte e mais melhor você fica, sabe? Então, só vai jogando e vai upando seus personagens, sério. Upar personagem é muito importante. E pega o ouro do cenário, pois é com ele que você vai upar seu personagem, né? Essa aqui é a fase 2. E outra dica, se você for iniciante, o melhor meio de você farmar ouro é jogando o modo survival. Que eu vou mostrar pra vocês depois, mas esse modo dá uma quantidade até que legalzinha de ouro, sabe? E no início, é melhor você alternar entre jogar ele e jogar histórias. Porque ele vai te ajudar a coletar bastante ouro pra upar seu personagem logo de início. Então, por isso que eu recomendo você, no início, farmar ouro lá no modo survival. É por isso que eu falei antes que esse é jogo de evolução. Porque ele evolui contigo, ele progride contigo. No início parece meio meh, mas, né? Tu vai jogando e vai melhorando, né? E aqui, ó, peguei o 8 gold aqui, né? Que é bastante importante pra você pegar o ouro do cenário. E eu acho que o vídeo vai ficando por aqui, sabe? Eu só queria passar da primeira fase pra mostrar pra vocês. E mostrar um pouco da segunda fase. Que é a fase que eu não passei ainda, mas eu tô quase no finalzinho dela. É que eu não jogo toda hora esse jogo aqui, mas ele é muito da hora, sabe? Eu vou jogar mais vezes, vou passar essa segunda fase aqui e vou zerar o jogo. Aqui, ó. O story, que eu tava agora, né? O arcade, ele é tipo o modo story. Só que ele é bem direto nas fases. Se você morrer uma vez no modo arcade, você volta pro zero. E o survival é esse aqui, ó. Que no início é bem legal de farmar ouro. Eu vou com a Chloe nível 8. Aliás, esqueci de falar, mas cada personagem tem uma habilidade específica. Por exemplo, a Chloe, ela é mais rápida que o John. Ela é um pouquinho mais rápida que o John. E, olha só, vocês estão vendo? O ouro já vai direto nela. Ela não precisa ir lá pegar o ouro, sabe? O ouro já vem até ela tipo um imã, sabe? Aqui, ó. Tá vindo. Daí, né? Vai matando aqui. E vai farmando, sabe? No início, você fica alternando entre esse e entre o modo história. E jogando os dois e pegando o ouro das fases. E upando o teu personagem. E eras isso. Ó, morri. Também, né? Tô com uma personagem nível baixo aqui, né? Mas... Acontece. Enfim, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado desse jogo. Esse jogo é muito da hora. Comprem se tiverem a chance. E é isso aí, cara. Vou indo. Deixa o like. Se inscreva no canal. Valeu. Falou. Não morreu não, filho da puta. Agora vai...